Tenho visto muito bem Quando canta alguém sorrir Numa forma que afinal Mostra-o não saber por aí Que a pronúncia é o sentido Da nossa terra natal Mostra-o não saber por aí Que a pronúncia é o sentido Da nossa terra natal Sem R não se escreveu A palavra coração Onde vibra tantas vezes Uma tristeza e alegria Ternas virtudes que são Bem próprias de portugueses Sem R nem a guitarra Tem o nome que tem Nem se escrevia O valor De Portugal Onde se sente Também Eterna palavra Amor Amor Onde é Portugal Uma fraqueza Pode Pode Onde é Portugal Onde é Portugal Onde é Portugal Que a pronúncia Porque ela é portuguesa Porque ela é portuguesa Onde é Portugal 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 Obrigado.